Bom dia. Bom dia. Bom dia, comunidade da Pós-TV 247. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Ando invertendo, né? A saudação. Mas é isso mesmo. A comunidade da Pós-TV 247 é a grande comunidade que nos abriga, que abriga este recorte bonito da comunidade Paz e Bem. Bom dia pra todo mundo. 27 de dezembro de 2019, ano nos seus últimos momentos. Hoje é sexta-feira. Eu sou Mauro Lopes e este é o programa Paz e Bem de número 400. 400 programas realizamos juntos. Uma realização conjunta minha e tua, porque nós somos, nós fazemos, somos protagonistas todos e todas nós. Para os cristãos católicos e de algumas outras denominações, anglicanos, acho que pra luteranos também, não sei pra quais. Com certeza católicos e anglicanos. hoje é dia de São João. Hoje é dia de São João. São João evangelista, um dos quatro, cuja, um dos quatro escritores do evangelho ou um daqueles cujas comunidades elaboraram os quatro evangelhos. São João, São João evangelista. É dele, São João evangelista, a mais ousada definição de Deus que existe na Bíblia. A rigor, a única definição de Deus que existe na Bíblia. Está na primeira carta dele. Não é o texto que se lê hoje nas missas em memória de São João. Mas é talvez o texto mais fundamental de todas as formulações de São João. Essa arriscadíssima, ousadíssima e maravilhosa definição de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. São João formula assim, duas vezes. Deus é amor. Deus é amor. Na sua primeira carta. Deus é amor e não joga coquetel molotov. Não manda seu filho jogar coquetel molotov em humoristas. Na mais ousada descrição do que fez Jesus na sua passagem pela terra, que aí já não é de São João, é de Pedro, no ato dos apóstolos, é também curtíssima, curtíssima essa descrição. E tão maravilhosa quanto essa formulação de que Deus é amor. Talvez seja o complemento desta definição. Pedro diz assim, Jesus passou pela terra fazendo o bem. E não jogando coquetel molotov em humoristas. Não obedecendo. Não tinha nenhuma ordem do seu pai pra ele jogar coquetel molotov. Nem ele jogou coquetel molotov em humorista nenhum. Então, todas as formulações que os fundamentalistas cristãos têm sobre Deus e sobre Jesus são falsas. Não se iludam. Não há uma formulação sequer dos ultraconservadores, dos fundamentalistas sobre Deus e Jesus que seja verdadeira. São todas absolutamente falsas. Tudo que Jair Bolsonaro fala sobre Deus e sobre Jesus é falso. Tudo. Tudo. Então, não nos iludamos. Não nos iludamos. É bem diferente. Porque Deus é amor. E seu filho Jesus passou pela terra fazendo o bem. Este paz e bem é um paz e bem paradoxal. Acho que todos os paz e bem são paradoxais. Por quê? Qual é o paradoxo deste paz e bem? Porque hoje eu vou ler, nós vamos ler juntos, um texto do século IV, do século IV, ou século IV, conhecido como Antiga Homilia no Grande Sábado Santo. Pode parecer um paradoxo, né? Esse texto logo depois do Natal. Na festa referida ao nascimento de Jesus, enquanto o Sábado Santo é o dia que imediatamente se segue a sua morte. Tradicionalmente, esse texto, Antiga Homilia no Grande Sábado, é lido exatamente no Sábado do Tríduo Pascal. No Sábado, no chamado Sábado Santo, então é o Antiga Homilia no Grande Sábado Santo, que precede o Domingo da Páscoa, que vem logo depois da Sexta-feira da Paixão. Paradoxo, né? Mas esse é um paradoxo que acompanha a vida de Jesus, como de resto, a de cada uma, cada um de nós. Somos todo o tempo nascimento e morte, todo o tempo morte e eternidade. O menino na manjedoura, o tempo todo, aponta para o homem na cruz. O homem pregado na cruz, o homem pregado no madeiro, é sempre o bebê deitado sobre a madeira do coxo. Então, quando se fala de Jesus e bebê, olha-se para Jesus na cruz. Quando se olha para Jesus na cruz, estamos encarando o bebê na manjedoura. Então, esta homilia do Sábado Santo, ela registra o grande silêncio, o grande silêncio à espera da ressurreição de Jesus. E há, nela, o magistral nascimento do homem e da mulher livres. Portanto, essa homilia, ela é memória do bebê e a ele se refere. Porque ela nos remete à ideia de um nascimento. Na manjedoura e na cruz, está morto o pecado. Gente, acabou o pecado, acabou essa conversa fiada de pecado que nos massacra, que massacrou a civilização chamada civilização ocidental e cristã por séculos e séculos e séculos. Desde o século IV, essa antiga homilia constata que alguns séculos antes, alguns séculos antes, essa história já tinha acabado. Essa história já tinha acabado. Na visita de Jesus à casa dos mortos, e é disso que se trata esse texto, está a libertação de todos os que lá habitavam. A começar por Adão. Extingue-se a condenação. Extingue-se o grande pecado do ensimesmamento, que é este, e não outro, o grande pecado de Adão e de Eva. Este, e não outro, o grande pecado de cada um, cada uma de nós. Olhar para o próprio umbigo. Em vez de olhar, em vez de nos realizarmos, em vez de sermos neste intervalo relacional. Nesta homilia, o que há é a constatação fundamental de que a humanidade pode retomar sua vocação para a vida comum, para a partilha. Este texto que eu vou ler, e nós vamos partilhar agora, é um dos textos mais pungentes do cristianismo. Mais pungentes do cristianismo. Mas não apenas isso. Ele é um dos textos mais pungentes de toda a mística da humanidade. Toda a mística, que atravessa todos os caminhos de espiritualidade. Quer ver? Ele me emociona todas as vezes que eu ouço no chamado Sábado Santo. Hoje, então, nós vamos fazer, nesta sexta-feira, 27, deixa eu colocar aqui, nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, tem um gosto de sábado santo e tem um gosto de 25 de dezembro. Sentimos esse gosto misturado e muito provocador de nascimento e morte. Nascimento, morte e ressurreição. Esse gosto de liberdade. Liberdade. Olha, está aqui, na liturgia das horas, está saindo apagadinha aqui, liturgia das horas da vida monástica. No segundo volume, refere-se exatamente à quaresma e ao... Como se chama de... acho que eu usei um pouquinho isso aqui. A quaresma e na Páscoa. De uma antiga homilia no grande Sábado Santo. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa. Porque o Deus, feito homem, adormeceu. E acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai. A ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos. Agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração. O meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão, e com teu espírito. E tomando pela mão, disse, acorda, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, sair. Aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. E aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado a minha semelhança. Levanta-te, saímos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti. Como outrora entendeste levianamente as tuas mãos estendeste, perfeito? Isso é... Perdão. Como... Como outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou do meu lado. Como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te. Vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejam Deus. Está preparado o trono dos quirubins. Prontos e apostos os mensageiros. É disso que se trata o nascimento de Jesus. É disso que se trata a sua morte. Nada a ver com o pecado. É o fim dos pecados. É a libertação. É a proposta, é o projeto, é o decreto do nosso nascimento para a liberdade. Para a vida em alegria. Para o banquete. Para a festa. Para a partilha. Para que sejamos, como Deus, amor. Para que passemos, como Jesus, pela terra, fazendo o bem. É disso que se trata. É disso que se trata o nascimento de Jesus. É disso que se trata a sua morte na cruz. Nada tem a ver com o pecado. Ao contrário. O nascimento de Jesus. Sua passagem pela terra. Sua morte e a ressurreição. Tratam-se da libertação do fim do tempo do pecado. Tempo de liberdade. Tempo de levantarmos sobre nossos pés. Alçarmos. Levantarmos, você e eu. E decretarmos. O mundo é nosso. O mundo é do povo. O mundo é dos pobres. O mundo é da alegria. O mundo é da partilha. O mundo é da paz e do bem. E não do ódio das elites. Não dos coquetéis Molotov. Dirigidos contra murmuristas. Contra indígenas. Contra camponeses. Contra mulheres. Contra pretos e pretas. Não. O mundo é deles. Contra sem teta, sem terra. O mundo é deles. O mundo é nosso. É disto que se trata o cristianismo. E não de outra coisa. Tudo. Tudo. Que não seja isto. É falsificação. É falsificação. E se isto é verdade. O cristianismo. É um projeto que se coloca ombro a ombro, de igual para igual, com todos os outros caminhos de espiritualidade e da sua negação na terra. O cristianismo coloca-se ombro a ombro com o budismo, com o islamismo, com o judaísmo, com o espiritismo, com o candomblé, com a umbanda, com a turma do santo daime. Com os pagãos, com os ateus, com os agnósticos. É um projeto de amor. E de bem. De paz e bem. Hoje, fazemos então essa condensação deste momento que está desdobrado, entre nascimento e morte, e está aqui condensado, condensado. No único momento que reúne todos os sentidos, toda a caminhada, todo o projeto da vida de Jesus Cristo. Que está aí disponível para todo mundo, de todas as religiões, de todas as crenças, de todas as espiritualidades. Amor, paz e bem. Vamos meditar juntos essa possibilidade, esse convite, esse projeto? Vamos juntos sair do cárcere privado, do pecado, para a vida, para a alegria. Ok? Então vamos meditar. Vamos fazer nosso... Encontro de meditação. Deixa eu subir um pouco aqui. Isso. Hoje estou sem... Vocês estão vendo aqui os pássaros. Hoje estou sem banana e mamão, por enquanto. Mais tarde vamos comprar. Aqui então. Minha jangada vai sair para o mar. Vou trabalhar, meu bem querido. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Um peixe bom da liberdade, da paz, do bem, do amor. Espinha elétrica. Coração tranquilo. Vamos respirar profundamente para que... Isso. Estão ouvindo? Está ouvindo? Na respiração profunda, a gente vai buscando esse ritmo. Esse ritmo de existir. Esse ritmo de vibrar conforme o multiverso. De integrarmos-nos a isto ao qual pertencemos. A natureza, o multiverso. É uma respiração profunda para essa integração. Mantra do corpo. Mantra da mente, em silêncio. Repetindo o mantra para que os pensamentos passem a ser contemplação e não ação. Beleza. Fechei meus olhos, fecho os seus. Vamos. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ok. É isso aí, gente. Paz e bem. Uma vida de paz e bem para nós. A gente tem direito. A gente nasceu para isso. Boa sexta-feira.